A subida do morro tá tudo monitorado Joga pros menino, que os menino joga fácil Vem sem emoção, tô na contenção Já passou a fase, agora nós é patrão Já passou a fase, agora nós é patrão Já passou a fase, agora nós é patrão Te vi subir no morro de acatrovô É desse jeito que eu adoro De colete de raidim com a peça na mão Minha xereca pisca logo Te vi subir no morro de acatrovô É desse jeito que eu adoro De colete de raidim com a peça na mão Minha xereca pisca logo Da ponte pra cá tá tudo monitorado Da ponte pra cá tá tudo monitorado Vai bate que eu gosto, mete que eu gosto Pede com carinho que com a xoda eu te soco Mete, 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 mete que eu gosto Pede com carinho que com a xoda eu te soco Mete, 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 mete que com a xoda eu te soco Pede com carinho que com a xoda eu te soco Vai bate que eu gosto, mete que eu gosto Pede com carinho que com a xoda eu te soco Na subida do morro tá tudo monitorado Joga pros menino que os menino joga fácil Vem sem emoção, tô na contenção Já passou a fase, agora nós é patrão Já passou a fase, agora nós é patrão Já passou a fase, agora nós é patrão Te vi subir no morro de acatrovô É desse jeito que eu adoro De colete de raidim com a peça na mão Minha xereca pisca logo Te vi subir no morro de acatrovô É desse jeito que eu adoro De colete de raidim com a peça na mão Minha xereca pisca logo Da ponte pra cá tá tudo monitorado Da ponte pra cá tá tudo monitorado Vai bate que eu gosto, mete que eu gosto Pede com carinho que com a xoda eu te soco Bate, bate que eu gosto, mete, mete que eu gozo Pede com carinho que com a xoda eu te soco Mete, 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 mete que com a xoda eu te soco Pede com carinho que coxado eu te soco Barca no beat, diferente pra caralho, vai